Oi gente, eu sou a Lilian K-Pop e eu fiquei pensando, eu já gravei muitos vídeos falando de doramas, mas nunca de K-Pop. Então hoje vamos ter meus 10 grupos favoritos. O primeiro é Gil's Direction, foi o primeiro grupo que eu conheci de K-Pop e eu me apaixonei por aquele clipe quando eu era criança. Criança, né, a gente tem uma imaginação fecha, mas o clipe é fabuloso. Até hoje eu vejo ele e foi o primeiro grupo que eu conheci K-Pop. O segundo grupo de girls, de meninas, que eu conheci foi Red Velvet. Ela foi no festival de K-Pop e, sinceramente, a preferida do grupo aqui de casa, eu e minha irmã gosta, é da Joey. Mas tem muita gente que gosta da Irene, das outras, não vou falar assim porque os nomes são bem difíceis. E aí, o terceiro grupo é Blackpink. Gente, pra mostrar o quanto que eu sou fã, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Copinho que eu comprei, que eu comprei no festival K-Pop que eu fui, que agora não tem, infelizmente, por causa de quarentena. Mas aí, esses festivais são muito bons. Foi, na época, acho que foi 10 reais. Foi 10 reais. E eu sempre trago, compro alguma coisa, porque eu infernizo o meu pai que não dá dinheiro. É, desse jeito. Aí, o terceiro grupo, que eu vou falar aqui... Não, o terceiro já foi, né, gente? Tô lerda. Quarto grupo é Mamamoo. Gente, Mamamoo, eu conheci através... É bem um grupo... Bem, tipo, antigo também, mas eu conheci através da música... Como é que eu falo? Oi, gente. Nossa, eu sou muito lenta pra lembrar dos nomes das músicas. É... Vocês vão ver aí, vocês vão rir da minha cara. Eu vou colocar na descrição, vou procurar. É a primeira música que eu conheci delas. Teve muitas. Teve hit, hippie, não sei o que você... Acho que é isso que eu falo. Hippie. Tem a música delas novas também, maravilhosa. Mas foi o quarto grupo que eu conheci. E o quinto grupo, que não quer dizer que sou só esse que eu gosto. Eu gosto de muitos grupos K-pop. Quinto grupo, que eu vou falar em si, é um grupo que ficou famoso recentemente pelo debut. E quando lançou, eu fiquei apaixonada. Chama Everglow. Chama... A primeira música que lançou delas foi em Bumbum Chocolate. Acho que é assim que fala, gente. Porque é complicado. Mas aí eu fiquei muito feliz com esses grupos femininos. Agora vamos para os masculinos, porque tem que ter também, né? Primeiro grupo. Todo mundo que é ARMY sabe que BTS é foda. E aí eu conheci através da música... Acho que foi File. E... Nem sei se é assim que fala, gente. Gente, você sabe que é inglês, ó. Passa longe de mim. E outras músicas. Mas a que lançou recentemente também eu gosto demais. Só da hora eu escuto. E vamos para... Ah, e o meu preferido do grupo é o de mim. Sempre foi. Mas... Depois de um clipe aí que eu ouvi, o Suga ficou na minha cabeça. Tá? Aquela carinha de mal ficou na minha cabeça. Vamos para o segundo grupo. Parece que é um rival. Não sei, gente. Mas eu gosto. Exo. E... O meu preferido. Só tem... Tem vários. Mas eu não sei o nome do outro. Eu vou falar só de um. É o Su. Já falei o nome dele aqui. Já falei dele aqui de um dorama. E ele é muito... Gente, ele é muito perfeito. Pra mim... Eu tenho até a fotinha. Não vou mostrar aqui. Depois eu mostro. Mas aí... Eu gosto muito dele. O terceiro grupo de... K-pop masculino que eu gosto. Gente, pra lembrar. É uma complication. O terceiro grupo. Ah, lembrei. É aquele do... Super Junior. Amo. Principalmente pela música Soul. Que eu escutei no dorama Full Rose Time. Eles dançaram. Spoiler. No dorama. E eu amei. Eu conheci aquela música através de lá. E me apaixonei. O outro é Super M. Gente, aqueles homens são... Não tem um feio, cara. Tudo bonito. E o quinto. Pra fechar com chave de ouro. É... Eu tenho que lembrar, gente. Dos grupos. Porque eu tô muito ruim. É um que eu vou colocar aqui. Tem mulher e homem. Que eu gosto demais. Chama Cart. Gente, é perfeito. Eu amo. E... Acho que a minha preferida é Sumim. É uma de... Acho que ela sempre canta o refrão. Ela sempre canta o refrão. E aí ela... Eu gosto muito dela. Do jeito que ela canta e tudo. E esse foi o vídeo. Ficou extenso. Mas, por favor, gente. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo pra quem gosta de dorama. E se você aí que não quer se assumir como... Arme. Como dorameiro. Se assume. Se inscreva no meu canal. Tá pequeno ainda. Mas eu tenho certeza que essa família vai crescer. Obrigada. Beijo. E até o próximo vídeo.